Arroz com piqui Colocar numa panela a banha e se tiver o óleo de piqui que é opcional Acrescentar o alho e a cebola picados finamente Refogar em fogo brando até ficarem levemente dourados Acrescentar o piqui E o arroz e fritar um pouco Juntar a água quente Temperar com sal a gosto E cozinhar até o arroz ficar macio e a água secar Acrescentar a pimenta e misturar delicadamente Polvilhar com cheiro verde e servir É a raiz. É a raiz. É a raiz. Obrigado.